Oi, meus chuchucas! Tudo bom com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os presentes que eu recebi no meu aniversário Pra quem não sabe, eu fiz aniversário ontem, dia 25 de março E nossa, cara, eu amo fazer aniversário, gravei vlog Gravei vlog pra vocês, já postei aqui no canal Então vamos logo parar de brobar e conferir o vídeo, os meus presentes Vem comigo! Então, gente, esse vídeo vai ser meio que recebidos e presentes que eu ganhei, né? Que recebidos não deixa de ser presentes, mas vai ser recebidos no mês e presentes, tá bom? Vou começar pelos recebidos e a primeira coisa que eu ganhei, deixa eu pegar aqui Foi esse negócio aqui, que esse aqui é pra clarear dente É carboncoco o nome da empresa, eu acho que é assim que se pronuncia E eles me enviaram e mandaram eu testar e tal Vou gravar vídeo pra vocês contando a minha experiência, tá bom? E se funcionar e se não funcionar, eu vou postar aqui no canal Pra vocês saberem se funciona ou não E é um pozinho, quando eu fizer o vídeo eu vou explicar pra vocês melhor Então eu recebi isso daqui, vem com uma escovinha Outro recebido que eu recebi, recebido que eu recebei Foi esse brinco maravilhoso que foi feito exclusivo para mim Da Flabiju Olha, gente Que coisa linda Olha esse aqui Não é lindo? Fala pra mim se não é lindo Gente, tô apaixonada Eu falei pra Flávia que o nome desse brinco é Brinco Mar Porque ele tem tudo a ver com Mar E Mar porque foi feito exclusivo pra mim, cara Só por isso Agora eu vou mostrar o recebido da loja da Lia Ranzato Que vocês sabem que é parceira aqui também do canal, né Do... Daqui É parceira nossa Gente, primeiro, olha só, cara Eu tô apaixonada nessa bolsa Olha isso, gente Olha isso Olha isso, cara Não é linda? Fala pra mim se não é linda Ai, cara, eu tô apaixonada Sério mesmo Linda, assim, compacta Do jeito que eu queria E quando eu vi eu falei Ai, Maria, eu quero Ai, gente, tô apaixonada Amei demais Minha cara Nossa, eu tô suando aqui Gonca-tiço Ai, finge que eu tô bonita, gente Finge que eu tô vendo Olha, deixa eu ver esse aqui, ó Finge que eu não tô vendo É iluminador, tá? Finge que é iluminador Mas ainda não Mas finge que é Outra coisa também Que eu fiquei encantada lá da loja Foi essa saia aqui Que ela é uma saia Que tem um shortinho embaixo Olha, é uma saia Ai, tem duas fendas aqui no meio E tem um shortinho embaixo Então, tipo assim Dá pra usar super, sabe? Ai, eu amei Falei Quando eu vi eu também falei Ai, Maria Também quero, entendeu? Porque eu sou dessas Também recebi Esse bode Que tá super em alta Veludo, né, gente? E eu queria muito E quando eu vi Eu falei Vou experimentar Porque eu Meu Deus Tô precisando Ai ele tem uma Fenda aqui É fenda não Um decote Aqui, ó E ele é todo em veludo Tá vendo? O tecido é bom É um bode Que prende aqui, ó Lá na espécie seguida Lá embaixo Outro bode, gente Que eu recebi Ai, que coisa lenta Olha isso Não sei onde Usei no meu aniversário Obviamente, né? Por quê? Porque eu tinha que usar, gente Olha isso, cara Vai falar pra mim Isso não é lindo Eu sou apaixonada Olha aqui Gente, é super, super lindo Eu amei demais Ai, gente Lindo E olha as costas Para tudo É todo aberto Aqui atrás, olha Olha só Todo aberto Ai, amei, amei Amei Usei ontem Tipo, amei Super a cara, né? Da minha festa Outro Que eu também já usei Porque eu sou dessas Que não sabe guardar as coisas Eu uso, cara Eu não guardo nada, não Eu uso tudo Tudo que me deu eu estou usando Só sim É o macacãozinho, gente Esse macacão é babado Confusão e gritaria Ele é assim, olha De manga Esse aqui tá até meio molhado Porque como eu usei Eu botei pra lavar Ai, eu tinha que gravar O vídeo de hoje Eu falei, não Tem que botar, né? Seco Mas ainda é o tempo de secar Até eu gravar o vídeo Aí eu vim com ele molhado mesmo Mas fiz que tá seco Ninguém vai saber disso Mas a gente conta aqui É esse macaquinho, olha Ele tem um super decote aqui O decote dele é um pouquinho maior Só que eu dei um pontinho aqui Porque senão fica parecendo Um espeitão, sabe? Aí não fica bom Pelo menos pra mim Porque quem tem silicone Fica ótimo, né? Mas pra mim não fica Eu fico se sentindo desconfortável Aí ele é de curtinho É de shortinho E tem tipo uns babadinhos Aqui na perna Não sei se vocês conseguem ver Olha os babadinhos aqui Lindo, cara Eu tenho fotinha no meu Instagram Com ele, se eu não me engano Acho que eu postei Ou no meu Facebook Me marcaram que eu saí Pra comemorar meus 20 anos Agora só pessoa muito, muito velha 20 anos, gente Ai, mas eu tô sabendo Não dá com esses 20, não Não tô Mas finge que eu tô sabendo Então, esses foram os recebidos Da loja da Maria, né? Da Lia Ranzato Os contatos Tanto da Flaviju Quanto da Carbão Coco E quanto da Lia Ranzato Vai estar aqui no box de informação Pra vocês lá dar uma conferida, tá bom? E agora vamos pra parte dos presentes Que os meus convidados me deram na festa Vamos lá A primeira coisa que eu vou mostrar É essa sandália, cara Não tem como não ser Ai, as minhas migas da faculdade me deram A gente sempre faz isso, né? Tipo, é aniversário de alguém A gente junta dinheiro Quanto a gente pode Dinheiros lá Tipo, ah, eu posso dar 20 reais Eu posso dar 30 A gente junta e vê quanto tá no final E daí compra um presente Que vai... é a cara da pessoa Eu acho isso muito legal Uma ideia muito legal Pra quem, tipo, tem um grupo de amigos em comum Sabe? É muito legal E daí eles me deram essa sandália aqui Que, obviamente Eu já usei com o macaquinho preto Que eu saí, né? E olha só que linda É linda, não é linda, cara? Eu tô apaixonada E ela é alta e confortável, cara Meu pé não ficou doendo Quando eu saí com ela Então, assim Investem Em sandálias assim Porque não dói o pé Fuzinha Quase nada Fiz de que não tá E também desses mesmos amigos, né? Eu recebi também Recebi, ó Recebi, amigos Que vocês agora, entendeu? Me enviaram um presente Ai, calma aí Gente, mas eu tô... Tô suando, hein? Recebi um fixador de sombras Da marca Colors Ó Recebi também É um pigmento Na cor prata da Avon Color Trend É um batom vermelho Daquela linha Mark Da Avon, ó Um batom vermelho Que é super bonito Esse batom aqui Que eu tô usando agora, ó Que eu amei Também é da Avon Recebi, recebi Rímel também De Colossal Que eu amo Tava precisada E também Outro batom da Mark Nessa cor aqui Essa cor é vinho mate E o vermelho É coral mate E o marrom É nude Ultra mate Então, assim Eu amei minhas cores Olha Amei Para o próximo presente Esse presente aqui É super fofo Uma bolsinha linda Que eu recebi Da Ellen A minha amiga privada Que eu mostrei no vlog Pra vocês E eu amei, gente Muito a minha cara Olha Linda, né? Amei Obrigada, amiga Amei, amei, amei Essa necessária Que linda Maravilhosa Que eu amei também De corujinha Olha que fofa Olha Eu recebi o de Edgar Edgar é meu primo Que é filha da minha mãe E do meu pai Então Muito fofa Espaçosa E olha que linda Vou guardar muitas coisinhas aqui Quando eu viajar Vai ser super útil Eu amo necessário, gente É muito útil Outra coisa que eu recebi Foi esse brinco aqui Babado Confusão e gritaria Da Juliana Uma amiga minha Gente, olha que brinco Bafo Não é muito a minha cara Eu amei Quando eu olhei Eu falei Caraca, cara Muito a minha cara Amei Muito lindo, né? Muito lindo Nossa E muito Olha que fofo Que ela escreveu Cara, olha só Ora Olha, calma aí Para A blogueira Mais linda Beijo, Ju Linda Obrigada Beijo Tô gravando hoje o telefone, gente A minha câmera Não sei o que aconteceu Ela não tá querendo gravar Então eu tô gravando o telefone Sem imaginar um pouco ruim Tô gravando a frontal Que eu acho que a frontal do meu telefone é boa Mas Me perdoe se não estiver tão boa, tá? Me contem aqui se estiver boa Se estiver muito ruim Se... Sei lá O que importa é o conteúdo Se tá bom, né, gente? Isso aí Isso aí Eu gosto de vocês por isso Olha Essa necessária Que se não é muito perua A minha cara Hum, hum, hum Essa aqui eu ganhei da Kathleen Olha, gente Como isso aqui brilha Olha Cara, muito linda Quando eu abro eu fico Amiga, minha cara Outra necessaire Que vai ser super, super útil E eu amo necessaire, cara Dá até pra usar como bolsinha, não dá? Sei lá Bota uma alcinha aqui Preta Será que dá? Passa como bolsa Se eu quiser levar pra algum lugar Assim Ó, parece Não parece não Às vezes Né? Deixa eu pegar outra coisa aqui Outra coisa que eu recebi Foi essa pulseira Eu não sou muito fã de pulseira Confesso Mas até que eu gostei dessa aqui Porque também combinava super com o meu tema Da minha festa Olha, de sereia Olha, cheia de contas As estrelas E também ganhei esse batom aqui Meio nude Ó Amei, ó Meio nude Super lindo Da Vitória Aquela que não acertou Pergunta nenhuma Então ganhei dela Amei, amiga O batom Eu usei até ele ontem No meu aniversário E a pulseira também Pra quando a gente gosta de uma coisa A gente já usa logo, né? Pra não ficar como Eu uso logo, gente Sou dessas Confesso que pra mim não dá Pra... Não dá Eu uso Outro presente que eu ganhei Foi essa blusinha aqui De abacaxi De ombro só Olha que fofa Essa aqui eu recebi De uma tia minha Da Cirleia E é super fofinha Eu vou usar super Vocês vão ver vários looks com ela E da Daia Que é minha prima Que é filha da Cirleia Eu recebi esse... Eu recebi, gente Só recebi na cabeça Eu ganhei esse... Brinco aqui, olha Lindo Amei Amei, amei, amei Dai Obrigada Também recebi... Recebi não Também ganhei Sabonete Natura Que eu amo, gente Amo, amo, amo Ganhei Da minha tia Que namora com o meu tio Da Jéssica Da tia Jéssica Como fala a Júlia Minha sobrinha Ela vê a Jéssica E fica Tia Jéssica É muito engraçado Ganhei também Da minha avó De consideração Do coração Do meu avô, né Não são do sangue São os avós do Edgar Eu ganhei esse shortinho aqui Olha Todo coloridinho Vou usar super Ó Fofo, né Adorei Ganhei também Deixa eu pegar aqui Um chinelo da Coca-Cola Da minha mãe Ui Só que a minha mãe Não sabe meu número não Ela comprou 38, gente Eu calço 36 Olha aqui o tamanho disso Vou ter que trocar Mas eu adorei Chinelinha Adoro chinelo da Coca-Cola Eles são bem duráveis, sabe? Também Ganhei Esse pretensio aqui Da minha amiga Deixa eu mostrar pra vocês Vamos ver se vocês conhecem Essa pessoa fake Olha que fofo Ganhei da Fê Amiga, amei Obrigada Minha cara Esse porta-retrato Fofo, né Vou colocar na decoração Aqui do meu quarto Fica fofo Tudo muito fofo E ganhei também Esse vestido aqui Do um amigo meu E da Camila Um vestidinho Ó, assim, ó E tudo larguinho Aqui embaixo E é isso, gente Esses foram meus presentes Eu adorei todos Não teve um que eu não gostei E eu amei fazer aniversário, gente Não só pelos presentes Mas porque eu me fico tão especial Ah, eu vou ficando por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Clica no gostei pra mim desse vídeo Se inscreve no meu canal Aqui embaixo também E me acompanhe nas redes sociais, tá? Vou ficando por aqui Mil beijinhos E até os próximos vídeos Tchau